Olá, tudo bom? Meu nome é Gerson Carmo, sou da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Dirijo-me a vocês, universitário, de campos dos Goitacados, do Rio de Janeiro e do Brasil, com o objetivo de convidá-los a se inscrever gratuitamente no primeiro congresso virtual ibero-americano sobre tendências e investigações com várias temáticas para o discurso acadêmico. Essa necessária iniciativa, organizada pela Rede Internacional de Ensino de Investigação, será realizada de 20 a 22 de novembro. Descubra suas necessidades e interesses clicando no endereço congresso.rizei.org. Os palestrantes se dividem em três grupos temáticos. O grupo em que vou palestrar se chama Alfabetização para Investigação Acadêmica. Utilizarei gráficos e estúdios de casos históricos fáceis de entender. Esteja lá conosco. Dê asas à sua curiosidade, participando de outras palestras. Convidem seus colegas, transcendam e enriqueçam as aulas de metodologia de seus cursos. Até lá!